Quem necessita tirar o título de eleitor este ano e não quiser pegar fila, tem que correr, pois o prazo do fórum eleitoral vai até o dia 4 de maio. Esse ano, se tratando de um ano eleitoral, até 4 de maio, toda e qualquer pessoa que quiser tirar o título ou quiser fazer uma transferência ou uma revisão eleitoral, poderá chegar aqui ao cartório eleitoral e fazer esse tipo de operação. O atendimento aqui funciona somente em horário comercial ou está tendo horário especial? Como que funciona? Bom, por enquanto de segunda a sexta, do meio dia às 19 horas. É só chegar então e aguardar você atendendo? Isso, a pessoa traz os documentos, se tiver tudo de acordo sai com o título na hora, é bem rápido o atendimento. Quais documentos são necessários para primeiro título? Bom, cópia, vai trazer uma cópia do RG, uma cópia do CPF, se já tiver, e uma cópia do comprovante de residência. Lembrando que aquele comprovante de residência tem que ter um vínculo com o eleitor, no caso, nome dos pais, algum parente próximo. E se for um jovem que já se alistou ao exército, no caso do primeiro título ele vai trazer esse alistamento militar ou a reservista dele, cópia também. Quem quiser fazer transferência do título de eleitor também tem que seguir esse prazo ou não? Isso, é o mesmo prazo. Ele só vai trazer um comprovante de residência, comprovando, demonstrando que ele mora na cidade há pelo menos 90 dias. Então ele pode trazer uma conta de água, uma conta de luz vencida há três meses atrás. Ele tem que comprovar esse prazo. E o resto é a mesma coisa, cópia do RG e cópia do CPF. Lembrando que a eleição este ano será no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês, e Rolândia terá somente o primeiro turno.